Meu nome é Saulo Padilha Vilela, tenho formação em cirurgia geral e cirurgia vascular, sou atualmente cirurgião vascular do Hospital Getúlio Vargas e atuo também na área de ecografia vascular já há pelo menos 18 anos. Sou titulado pela Associação Médica Brasileira, Sociedade de Vascular e Colégio Brasileiro de Radiologia na área de atuação de ecografia vascular e hoje estou aqui na ECOP, como um dos monitores e gostaria de salientar a importância da ecografia vascular hoje para qualquer especialidade que lida com vasos, não só o cirurgião vascular, mas o cardiologista, o cirurgião cardíaco, o anjo radiologista e ainda mais muitas possibilidades que usam. Um método que é não invasivo ou minimamente invasivo em algumas situações de fácil resultabilidade, dependendo, é claro, do aparelho e de quem vai executá-lo, tá certo? Então daí a necessidade de uma boa formação. Hoje é uma arma importantíssima quando temos condição de antecipar algumas patologias e identificá-las, de quantificar a necessidade de um tratamento, de identificar que tipo de tratamento e de que forma podemos executá-lo, de acompanhar a resolução desse tratamento ou acompanhar a necessidade de uma reintervenção, se for o caso. Ou seja, hoje é uma arma indispensável no consultório de quem lida com a circulação de um modo geral. Salienta a necessidade de quem atua nessa área de ter à mão um aparelho de ecografia vascular e treinamento adequado para fazer os mais diversos exames dentro do que manda a literatura mundial para que podemos utilizar da melhor forma possível.